Música Momento de reflexão Compadre Martinho Lens Mulheres rompem o silêncio contra um médium em Goiás Abusos não só acontecem na igreja, nem em academias ou em famílias Mas acontecem também em casas dedicadas a curas espirituais Um caso é a do médium que se chamava, que se chama João de Deus As redes sociais ajudaram as mulheres vítimas deste curandeiro de Goiás A saírem do silêncio e a se tornarem protagonistas da história Denunciando o seu poderoso agressor A antropóloga da UNB, Débora Diniz E uma outra cientista política chamada Gisele Carino Analisaram esse caso do médium de Goiás Denunciado por 530 clientes Que denunciaram assédios, violência sexual e compra de silêncio Esta denúncia, esta análise apareceu no jornal El País no dia 22 de 12 João de Deus, escreve em elas, tem nome divino Era curandeiro e líder espiritual no interior de Goiás Com poderes além do humano Fazia cirurgias espirituais e tratamentos pouco convencionais Ele já foi preso no passado por charlatanismo Acusado de exercício ilegal da medicina Recebeu visitas ilustres Como juízes da Suprema Corte ou presidentes da República Por exemplo, o ex-presidente Lula Celebridades internacionais E fez-se milionário Até com participação em garimpos Era um intocável pelos poderes de cura Por isso, o segredo da violência sexual contra mulheres e meninas Foi escondido por tanto tempo Escrevem estas duas analistas Antropóloga e uma cientista política Foi preciso um movimento iniciado por uma única mulher A coreógrafa holandesa Zahira Moss Que deu inclusive o seu nome O seu rosto Mostrou na televisão E que postou Fez um post no Face Para desencadear Uma onda de mais de 500 mulheres Tal como aconteceu também Com esse outro movimento O Me Too Daquelas que denunciaram um produtor de Hollywood Por abusos Zahira contou Sua história Com o constrangimento comum Às vítimas Que acusam homens de poder Por um lado Sua voz era o grito esperado Por muitas mulheres Por outro Sabia que ela seria Não só Ela seria só o testemunho De uma mulher comum Contra um homem poderoso E considerado santo A isso se junta Que Zahira E todas as outras mulheres Eram crentes Num poder milagroso De João de Deus Haviam buscado curas com ele Antes de Zahira Outras mulheres e menores Procuraram a justiça brasileira Acusando João de Deus De violência sexual E estupro Os casos Que foram denunciados Na justiça Tramitaram Foram arquivados Pela justiça Inclusive por uma juíza De Abadiânia Por falta de provas Era apenas A palavra De alguma mulher Contra Um que prometia Salvação Ao sem esperança Foram décadas De silêncio Até que a denúncia De Zahira Desencadeasse Um movimento inesperado Sem fronteiras E sem liderança Que se multiplicou Os conteúdos Das denúncias São semelhantes Dizem ainda As analistas Como era semelhante O medo Que as mantinha Em silêncio O médium João de Deus Um super-homem Que prometia Afugentar a morte Ou a doença Contava com a cumplicidade Dos homens Que sabiam muito E não estranharam E não Combateram A violência sexual Como forma de exercício De poder masculino Silenciaram sobre isto Contava Também com a cumplicidade De políticos e juízes Sobretudo De Abadiânia Que prosperou Sob o médium Com mais de mil empregos Gerados naquela cidade E o prefeito Hoje está apavorado Porque a renda Caiu Vertiginosamente As redes sociais Podem trazer riscos As mulheres Opinam ainda Débora e Gisele Mas nesse caso As redes sociais Ajudaram a desmascarar Um charlatão Estuprador Que se escondia Atrás de uma capa De curas Com forças divinas Não nos cabe Não nos cabe a verdade Não nos cabe a verdade Da justiça criminal Concluem as cientistas O que importa É que as mulheres Encontraram Nas redes sociais Um novo poder Para fazer frente Ao velho poder Patriarcal Que as mantinha Em silêncio Pense nisso Meu irmão Minha irmã Enquanto eu Fico indignado Pelo uso indevido Que esse médium Fez do nome E da imagem De um santo Da igreja O fundador Dos jesuítas Inácio Loyola Cuja imagem Aparece lá Pergunto-me também Por que as entidades Espíritas do Brasil Silenciaram por tanto tempo Os abusos Desse médium Enquanto o Papa Francisco Não mede palavras Para denunciar Os abusos Na igreja católica